Música A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu que a adoção realizada sob as regras do Código Civil de 1916 é passível de revogação consensual na vigência do Código de Menores. Mais de 5 mil crianças estão disponíveis para adoção no Brasil segundo os dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do Conselho Nacional de Justiça. O número de crianças e adolescentes em situação de acolhimento ultrapassa 30 mil crianças e adolescentes. Há regras para adoção e ao longo dos anos algumas normas passaram por mudanças. A revogação de adoção é um exemplo. Em 1916, pelo Código Civil, era passível a revogação consensual. Em 1965, a legislação definiu que a adoção não fosse revogável. Em 1979, surgiu o Código de Menores, que admitia possibilidades de adoção revogável ou irrevogável. Pelo Código de Menores de 1979, onde vão ter dois tipos básicos de adoção. A adoção plena, essa adoção plena onde passa todos os poderes para a família que vai fazer a adoção, portanto, também ganha um caráter irrevogável e aquela adoção de natureza simples, ainda com uma figura negocial, que ela vai ter um caráter revogável. Entretanto, com o advento da Constituição de 88 e com a adoção do ECA, já em 1990, as adoções vão ter um caráter irrevogável, uma vez que elas vão deixar de ter esse caráter negocial, que era intrínseco em 1916. Aqui no Superior Tribunal de Justiça, a terceira turma julgou o caso de um homem que foi adotado em 1964, aos dois anos de idade. Em 1990, quando ele tinha 28 anos, de forma consensual com os pais adotivos, ele assinou a revogação da adoção. O autor da demanda, então, pediu para fazer parte da divisão dos bens deixados pelo pai adotante falecido, alegando que não tinha conhecimento do conteúdo ao assinar a revogação da adoção. Em primeira instância, o processo do autor foi extinto, mas a decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça de Goiás, que classificou a adoção como ato irrevogável. No STJ, a relatora do Recurso Especial, ministra Nancy Andrigui, ponderou que a regra da irrevogabilidade não se aplica ao caso dos autos, pois a adoção ocorreu em junho de 1964, antes, portanto, do início da vigência do Código de Menores, e foi revogada em janeiro de 1990, momento anterior ao ECA, que passou a viger em outubro daquele ano e consagrou a irrevogabilidade de qualquer espécie de adoção. Para a relatora, a revogação da adoção nas circunstâncias registradas no processo representou manifestação de autonomia da vontade das partes, que deve ser prestigiada.